Agora sim a gente vai falar sobre saúde digestiva e a importância que isso tem no nosso estilo de vida. Quando a saúde digestiva não está bem, nosso organismo todo pode estar comprometido. Por esta razão, é importante manter alguns hábitos para ter um sistema digestivo saudável, conseguir prevenir doenças e também obter uma melhoria em sua saúde. E quem vai nos ajudar com essas dicas é o médico coloproctologista e cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Gustavo Kurachi. Bom dia, doutor. Tudo bem? Bom dia, Sarain. Tudo bem? Que bom. Obrigada por estar aqui conosco, viu? Eu que agradeço. Dr. Gustavo, o que a gente tem que fazer para ter um bom sistema digestivo ou sistema digestório, como dizem agora, né? Nosso sistema digestório, ele depende de vários fatores para ele funcionar bem. Mas eu cito três pilares importantes para que a gente mantenha ele saudável. O primeiro, como a gente já sabe, é a alimentação. Uma alimentação saudável, ele faz com que nosso aparelho digestivo funcione mais regular, com menos esforço. Portanto, ele funciona bem melhor. O que é uma alimentação saudável? É, se a gente lembrar, os velhos tempos são alimentações mais naturais. Então, a gente lembrar que o consumo de fruta, consumo de legumes, de verduras, lembrar da ingesta de líquidos, né? Que é a água, principalmente, faz com que isso facilite nosso sistema digestivo a trabalhar bem. Um fator também importante é as atividades diárias ou as atividades físicas. Isso a gente esquece no dia a dia, mas isso ajuda muito o nosso intestino, principalmente, a trabalhar bem. Quando a gente faz uma caminhada, uma natação, ou até... Isso tudo influencia também, né? Influencia bastante. Doutor Gustavo, você está falando em o intestino funcionar regularmente. Intestino regular, ele funciona todos os dias? O ideal é que sim. A gente considera que o intestino saudável é aquele intestino que funcione, pelo menos, dia sim, dia não. Mas se ele funciona diariamente, isso é melhor. Porque ele elimina as impurezas que a gente tem no nosso organismo. E outro fator importante é que esse intestino funcione de uma forma suave. Ou seja, você não precisa fazer esforço, não faça fezes mais endobrecidas, você não tenha diarreia. Então, tem que ser umas fezes, vamos dizer, macias. Então, daí isso se torna o intestino saudável e o intestino que está regulado, né? E aí, isso também quer dizer, você tem que se preocupar com a alimentação. Quais alimentos que o senhor considera? A gente ouve sempre, mamão, ameixa, mas o que, assim, de uma maneira bem simples, a pessoa pode adotar como um consumo diário para ela manter essa regularidade do funcionamento do intestino? Então, de modo geral, é bom a gente diversificar sempre. A gente recomenda que o consumo de várias cores por dia fazem com que a gente tenha uma saúde boa. Porque nisso a gente vai incluir vitaminas, vai incluir fibras, vai incluir elementos que são importantes para a nossa saúde. Para o intestino funcionar bem, a gente tem duas dicas, né? O consumo de água, que tem que ser caprichado todos os dias. Qual a quantidade, doutor? Em torno de dois litros é o suficiente. Depende um pouco do peso da pessoa, mas a média para todos os adultos é em torno de dois litros. E o consumo de fibras. Onde que tem fibra? A fibra tem, principalmente, nas frutas, nas verduras, nos legumes, aveia, linhaça, né? O que a gente já sabe que isso ajuda também o intestino a trabalhar. Tá certo. Agora a gente vai falar de uma coisa bem recorrente, que todo mundo reclama, né? Estresse do dia a dia, nervosismo, ansiedade. Pessoas estressadas têm mais propensão a desenvolver úlcera? Isso é mito ou é verdade? Então, de certa forma, é verdade. O que que acontece? Quando a gente tá passando por momentos mais difíceis, com estresse, nervosismo, ansiedade, faz com que o nosso estômago libere mais ácido. E esse excesso de ácido, porventura, pode futuramente causar até gastrite, inflamações no intestino e até úlceras. Então, uma pessoa que vive muito nervosa, vive muito ansiosa, até as pessoas que são deprimidas podem causar problemas. A gente lembra muito do estômago, mas nosso intestino também. Existe uma síndrome, que é a síndrome do intestino irritável. Que ela é muito relacionada a isso, a parte emocional. Então, se a gente tá não vivendo nos melhores dias, na parte emocional, a gente pode ter problemas em todo o tubo digestivo. Puxa vida, olha as dicas aí, doutor Gustavo. Tem uma perguntinha aqui que eu achei bem interessante. Isso daí foi uma pessoa da produção que pediu pra fazer. Fumar e comer chocolate provocam azia? Sim. Esses dois componentes, né? O tabagismo, ele faz com que a gente tenha um relaxamento do músculo que fecha o estômago. Então, esse relaxamento faz com que o ácido, o suco gástrico e os alimentos retornem. E quando ele retorna pro esôfago, isso causa um sintoma que é de queimação no esôfago, que a gente chama popularmente de azia. O chocolate também. O chocolate, ele causa um relaxamento nesse músculo, que é o esfínter. E ele também, por conter gordura e açúcar, faz com que o nosso estômago libere mais ácido. Então, o consumo excessivo faz com que a gente possa ter mais azia. Puxa vida, olha. Doutor Gustavo, nós conversamos muito sobre uma lista que a Organização Mundial de Saúde publicou e deu uma repercussão grande. Eu lembro que o senhor veio e conversou com a gente a respeito disso, né? Os alimentos que provocam câncer. E ali, naquela lista, tinha alimentos embutidos, né? Muita gordura, carne vermelha, alimentos que normalmente a gente consome e bastante, né? Eu queria que o senhor comentasse a respeito disso. É uma pesquisa, um levantamento que foi feito já acho que dois, três anos. Nós comentamos até o ano passado, lembramos, né? Hoje, é sustentado isso? É fato? Carne vermelha? Como que deve ser esse consumo? É, o que chamou a atenção é que a Organização Mundial de Saúde colocou o consumo de embutidos, enlatados, até a carne vermelha, defumados, defumados, no mesmo nível de tabagismo e álcool. Então, isso gera uma repercussão. A gente sabe que esse consumo excessivo desses alimentos provoca e aumenta os índices de câncer. Isso é provado quando a gente compara países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Isso pode mesmo, a gente vê em números que isso é uma verdade. Então, a gente recomenda que possa se alimentar com esse tipo de alimento, só que com cuidado, né? Hum, com prudência, sem exageros. Com prudência, exatamente. Não é proibido, mas tem que ser com prudência. Tá certo. Aí, dica do especialista. Agora, para a gente finalizar. Agora, para o pessoal da região aí que gosta muito de um chimarrão, domingo de manhã, então, nem se fale, né? Doutor Gustavo, o chimarrão bem quente, como as pessoas normalmente gostam de tomar, traz algum risco para a saúde? Tudo que é em excesso pode fazer mal. Os últimos estudos mostraram que a erva, né, que é uma erva mate, ela pode ter um fator pequeno para câncer, devido ao processo dele, da fabricação do mate. Mas talvez o principal componente aí que faça mal é a água muito quente. Então, o consumo do chimarrão muito quente, principalmente em excesso, pode fazer mal. Mas se consumir de uma forma cuidadosa, em pouca quantidade, não tem problema nenhum. É que é bom o chimarrãozinho, né? Quem que não gosta? Ainda mais no inverno. Nem me fale. Doutor Gustavo, obrigada mais uma vez.